Olá, bem-vindos a mais um Minuto Max. Hoje nós vamos tratar do princípio da legalidade tributária. O artigo 151, inciso 1 da Constituição, diz que é proibido aos entes políticos exigir ou aumentar tributo, se não por meio de lei, ou seja, somente a lei pode exigir ou aumentar um tributo. Esse princípio, ele está em conformidade com o princípio da legalidade esculpido no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que somente a lei pode obrigar alguém a fazer ou a não fazer algo. Se somente a lei pode obrigar alguém a adotar um comportamento positivo ou um comportamento negativo, é óbvio que eu preciso de lei para obrigar alguém a pagar um tributo. Só que não é qualquer lei. Para instituir um tributo, é preciso lei em sentido estrito. O que é lei em sentido estrito? É que ela lê em sentido material e em sentido formal, ou seja, a lei elaborada por um poder competente que seguiu todo o seu rito constitucional e que é dotada de generalidade e abstração. Então, guardem, princípio da legalidade tributária. Significa que os entes, União, Estado, Distrito Federal e Municípios somente podem exigir, ou seja, instituir, criar um tributo ou aumentá-lo por meio de lei em sentido estrito. Esse foi mais um Minuto Max. Não deixem de nos acompanhar toda semana, um Minuto Max novo para você. E também confiram todas as nossas novidades no canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti